São meras palavras Ditas pelo vento Quando não estás Cai em mim a noite Sinto o momento Olho pra trás Palavras perdidas Ficam por dizer Aperto a razão Memórias esquecidas Sinto-me perder Tudo é ilusão Se eu sentir que não sou capaz Enfrentar Marcas do passado O amor que tu Nem sempre me dás A certeza De querer estar ao meu lado Oh, ao meu lado Quando desabafo Os meus sentimentos Não posso mais Não posso mais Aguentar calado Esconder momentos Eu quero mais Eu quero mais Se eu sentir que não sou capaz Mas eu sou capaz De enfrentar Marcas do passado Tudo é ilusão Tudo é ilusão Nem sempre me dás A certeza De querer estar ao meu lado Se eu sentir que não sou capaz De enfrentar De enfrentar De enfrentar Marcas do passado Oh, ao meu lado Só por dito Nem sempre me dás A certeza De querer estar ao meu lado Oh, ao meu lado Ah, ao meu lado Ah, ao meu lado Ah, ao meu lado Dá-me um abraço Que seja forte E me conforte A cada canto Não digas nada Que o nada é tanto E eu Não me importo Dá-me um abraço Que fica por perto Neste aperto Tão pouco espaço Não me quer mais nada Só o silêncio Do teu abraço Já me perdi Sem rumo certo Já me venci Pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço Estando longe